E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o Galaxy A01 para fazer um teste na atualização. Vou estar rodando com ultra, sombra, alta resolução, brilho, tudo ativado. Será que ele vai estar rodando bem? É o que veremos. Vou estar jogando aqui uma partida ranqueada. Não, acho que vou jogar uma clássica, é mais divertido, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Vou deixar a print da bateria na tela para vocês também, comparando com o Galaxy M51. O A01 da esquerda, pessoal. Olha aí, em 36 minutos, ele gastou 10%. Olha o M51, em 1 hora e 39, ele gastou 12%. É, a bateria do M51 é um monstro mesmo, né pessoal? E é isso aí então, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Foi bom vídeo para vocês. O vídeo está insano, hein? Vale a pena assistir. E... foi! Não é qualquer celular para rodar liso aqui, não. Corre, negada. Estão passando, é fome. Ah, eu vi marido. E... Olha o tanto que morreu, mano. Sobrou só 26. Vocês não querem jogar, não, é? Vixe, mano, tem só um cara para me matar aqui. Pouco demais. Ah, eu queria uma arma. Então, vou ficar querendo me matar, hein? Então, você queria matar o rei do A01. Não entendi você. Deixa eu tentar a posição da câmera aqui. E agora que o rei do A01 está com a grota. É porque eu não tenho... eu estou com a mochila, mano. Olha a sombra aí para vocês verem como está tudo ativado. E esse é o Galaxy A01, celular de apenas R$ 600,00, que roda Free Fire no ultra alto FPS. Alta resolução, sombra, sombra e brilho. Tem um cara ali, ó. Cês viram? Nossa senhora, cês viram? Ela chega a apagar a sua. Corpo estirado aí no chão. Estragaram a pranchinha, antigamente era só apertar e acelerar. Olha, o cara passou ali, deu uma travada já. Olha lá. Tu viu, galera? Tão de capa nesse cara, mano. O cara tava pulando igual um saci atrás de gente aqui. Nossa, mano. Cês viram? Tão de capa nesse cara. Agora foi com mira aberta, mano. Não sei se é assim que fala. Isso aqui é um cara, mano. É a moto dele. Tereba lá, gente. Tereba lá, gente. Então, você é brabo, hein? Olha o tanto de capa, tá vendo, galera? Acho que ele não está aqui dentro mais não. Será que era ele, aquele que estava lá em cima? Não sei se era. Esse aqui só tomou capa, meu filho. E só tem mais dois. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando que eu estava jogando sem nenhuma DPI, pessoal. E foi, falou. Espero que tenham gostado do vídeo.